O acordo de trégua estabelecido entre o regime do presidente Bashar al-Assad e os rebeldes sírios não vingou. E só em Damasco, a explosão de um carro-bomba matou cinco pessoas e feriu pelo menos 30. O cessar-fogo tinha sido instaurado para preservar a data religiosa do islamismo Eid al-Adha, ou festa do sacrifício, que lembra a devoção de Abraão em matar o próprio filho seguindo ordens de Deus. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, números ainda provisórios apontam para 81 mortos em todo o país. Em um comunicado lido na televisão estatal, o exército sírio anunciou durante a tarde que responde às violações cometidas por grupos armados em várias cidades e na capital Damasco. Pela manhã, a televisão estatal exibiu imagens do presidente Bashar al-Assad sentado em uma mesquita da capital para as preces do feriado religioso. Observado pela fé islâmica, militantes contrários ao regime protestaram em Damasco e por todo o país. A violência se instaurou na Síria desde março de 2011 e matou até agora aproximadamente 35 mil pessoas.